No vídeo de hoje eu criei um perfil e convidei minha namorada pra sair Será que ela aceitou? Mas galera, acabei de criar um perfil fake aqui no Instagram Olha só, esse é o perfil, eu postei algumas fotos também, tá ligado? Pra parecer que ele é um cara, sei lá, do esporte e tudo mais, faz esportes radicais Porque assim, é legal né, uma pessoa que faz esportes e tudo mais, é bem mais legal Essa é a foto de perfil que eu coloquei e isso aqui, véi, vocês não vão acreditar É uma pessoa que foi criada por inteligência artificial Essa pessoa que nem existe na vida real Vocês podem até achar que parece com alguém, mas não existe não, tá? Isso aqui é uma pessoa criada por inteligência artificial Olha só, esses aqui foram os perfis que eu entrei pra seguir e tudo mais Pra ficar parecendo que é um perfil de verdade E agora, entrei aqui no perfil da Natália E já vou, mano, vir aqui e curtir as fotos dela, tá ligado? Vou curtir, olha que da hora, quando curte aparece esse coração Olha, será que se eu ficar curtindo várias vezes o coração Olha, olha isso, o coração vai ficando cada vez maior se eu curtir várias vezes Será que eu consigo deixar ele gigantesco até cobrir a foto inteira? Vai, vai, vai Caraca, olha o tamanho do coração já tá, mano Olha o tamanho do coração Ah, parou Tá, vamos curtir mais algumas fotos E beleza A partir de agora a Natália já deve ter visto que, tipo assim Tem alguém entrando no perfil dela e curtindo as fotos, tá ligado? E agora vai ser a parte do teste, mano Eu vou mandar uma mensagem pra ela E vou tentar marcar um encontro com ela Eu quero saber se a Natália vai dar muita conversa pra pessoa Pra uma pessoa aleatória que tá chamando ela Ou se ela já vai cortar logo de cara Falar assim, não, eu namoro Não vou sair e tudo mais, tá ligado? É isso que eu quero ver aqui agora Inclusive a Aninha tá aqui me ajudando, né Aninha? Tô ajudando essa trollagem, né? Mano, vamos ver se vai dar certo, tá? A Natália agora, ela tá lá em cima Não tá ouvindo o que eu tô falando Vamos mandar uma mensagem pra ela E vamos ver se ela já vai responder, Aninha Vamos lá, ó Eu vou mandar aqui, é Oi Pronto Um oi Você responderia um oi, Aninha? Ah, não sei, hein? Ah, um oi, tranquilo É, porque eu tô falando nada demais É, tranquilo Tá, mandei um oi Olha só, mano Convite enviado Você poderá enviar mais mensagens Depois que seu convite for aceito Ou seja Até mesmo pra conversar com a Natália Ela tem que aceitar o meu convite, tá ligado? Ou seja, se ela aceitar Já significa que ela quer conversar, entendeu? Galera, é o seguinte O Breno tá simplesmente querendo gravar Uma trollagem comigo Tentando marcar um encontro Só que pra ele se ferrar E ser trollado na própria trollagem dele Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aceitar o encontro E além de aceitar Eu vou conversar com a pessoa Como que eu sei disso tudo? A Aninha simplesmente me contou Que ele tava querendo fazer esse vídeo E aí eu pedi pra ela o nome da pessoa Ela falou que é João Que ele vai colocar E eu vou ficar batendo um papo Com a pessoa e tudo mais Enfim, vamos ver até onde isso vai chegar, né? Mas isso aqui É pra ele ver, entendeu? Que ele não pode ficar fazendo isso comigo Eu já falei com ele Meu bem, não fica me trollando Até volta E ele não escuta Então dessa vez Eu vou fazer muito pior Rapaziada, olha só Ela respondeu, ó Falou oi, tá ligado? Tá, o que que eu falo agora, Aninha? Pergunta se tá tudo bem Mas será que eu já não chamo pra sair, não? Não, né? Não, pergunta se tá tudo bem Melhor conversar um pouquinho Tá, vamos lá Tudo bem? Assim? Normal, né? Mandei, tudo bem Vamos ver se ela vai Ela respondeu com um oi meio seco Um oi com um i só É, foi tipo... Já gostei Que pelo menos não deu muita conversa Ó, tá conversando Tá digitando Tá digitando Vamos lá Tudo sim E com você, João? Uai, mas... Essa resposta tá muito... É, esse olhinho É, eu não entendi esse olhinho, não Melhor agora Uai, já mandei também Eu não tô entendendo, não Esse olhinho aqui Não teve necessidade nenhuma, não, tá? Ele falou até o nome dele, né? É, João Estava olhando o seu perfil E te achei bem legal É assim, não é? Eu acho que isso aqui Parece que o cara tá, sei lá Querendo chamar ela pra sair, não parece? É, parece Tá, mandei Ela viu, ó, ela já viu Ela tá na conversa agora, véi Aqui, ela já tá respondendo, ó Sério? Ô, Ninho, eu vou lá, véi Eu vou lá Eu acho que não Eu vou lá falar com ela Vamos esperar pra gente ver o que ela vai falar Mano, ela já tá respondendo desse jeito Vamos continuar conversando pra ver Tá Ela falou, sério? Sim E aí, o que você vai falar agora, hein? Vi que você gosta de esportes radicais Ih Tá dando certo Tá dando certo aquela minha estratégia Eu tô numa mistura de feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque eu tô feliz porque tá dando certo a minha estratégia Mas tô triste porque tá dando certo a minha estratégia Ela tá caindo nisso Eita Olha o que aconteceu Colocou no modo Ela colocou no modo temporário Pra quem não sabe esse modo temporário As mensagens, elas são apagadas depois Tipo assim, você sai da conversa A mensagem não fica no histórico, tá ligado? Ou seja, ela só pode ter feito isso Porque aí eu nunca poderia ver a mensagem Ah, eu nunca ia descobrir, né? Que ela tá fazendo qualquer Sério, foi muito rápido Eu tô de cara Eu não tô acreditando que ela tá fazendo isso Tá, olha o que ela mandou Podemos conversar no modo temporário? Quando fecha o bate-papo já apaga as mensagens Ah não, Aninha, eu vou lá Não, espera Ela tá colocando o modo temporário Quem coloca no modo temporário Pra fazer uma conversa normal com a pessoa? Eu acho que você tem que marcar um encontro Marcar um encontro com a Natália? Não, não é possível que ela vá no encontro Vamos ver Ela tá aqui em casa Ela tá ali em cima comigo Não é possível que ela vá no encontro com outra pessoa Com outro cara de outro lugar Eu acho que você devia mandar uma mensagem Tá, vamos tentar, ó Você é de onde? Tá, vou falar aqui Moro na mesma cidade que você Se quiser, podemos sair algum dia Ela acabou de ver, hein, Tana? É, ela já viu A Manu tá respondendo Sério, se ela aceitar sair Tipo assim, marcar Vamos depois de amanhã sair pra algum lugar Eu não vou acreditar, tipo assim Ó, não sei, viu? Ah, isso mesmo Uai, que isso? Não posso sair assim, não Mas posso pensar Eu não tô acreditando nisso? Amor, Aninha, eu vou ter que subir lá Então tenta marcar um encontro hoje Pra ver se ela aceitaria Será que ela... Será que ela sai hoje? Com esse cara? Ela acabou de conhecer o cara Ela nem conversou direito Ela vai sair com ele do nada Ela falou que eu poderia pensar Tá, só de ver isso aqui Sinceramente Já é motivo pra acabar meu relacionamento Que tal um cinema hoje? Mandei Mandei um cinema hoje Pra ver se ela aceita, mano Até porque cinema Se você chama uma pessoa pra ir no cinema É porque você quer sair com a pessoa, né? Sim Que horas? Tô livre agora de tarde? Caraca Ela não tá livre agora de tarde Ela tá ali em cima Inclusive a gente marcou de assistir um filme aqui em casa hoje Não, mas então ela aceitou sair com alguém que a gente não conhecia Eu não tô acreditando, velho De verdade Eu não tô acreditando o que tá acontecendo Eu vou marcar o encontro E eu que vou lá no encontro O que que você acha? Eu achei uma ótima ideia Imagina A gente marca o encontro Ver se ela vai querer ir mesmo Se ela for Quando ela chegar lá Eu vou chegar lá depois E eu vou ver ela lá no encontro Então a gente já pode marcar pra agora Vou marcar Pode ser daqui uma hora Mandei Pode ser daqui uma hora Porque aí a gente já marca agora Eu quero saber esse negócio pra agora Ó, ela já viu Mano, ela tá conversando demais Ó, ó, ela respondeu Ela respondeu, ó Pode sim Em 40 minutos Tô lá Em menos de uma hora Mas se é 40 minutos Ela vai descer pra arrumar daqui a pouco E eu tô aqui no quarto Tá, vamos fazer o seguinte Vamos deixar marcado então E eu vou esperar, Linha Eu vou esperar Eu quero ver se ela vai vir aqui arrumar mesmo Às vezes ela vem cá Chega em mim E fala que marcou com uma pessoa De ir no cinema Se eu quero ir junto É, eu também acho Vai ser um rolê diferente Agora, se ela vem aqui E não fala nada Significa que ela tá fazendo isso Escondido de mim, né? É verdade Tá, vou confirmar É... Ok Encontro lá, então Ainda vou mandar um coração, véi Eu vou esperar aqui Eu quero ver Eu quero ver se ela vai vir arrumar ou não Ó, é o seguinte Eu já marquei o encontro Com o suposto João E aí agora Eu vou simplesmente Ir pro shopping Marquei de ir no shopping No cinema E eu e o Brenner Por mais irônico que seja A gente tinha marcado Fazer uma sessão cinema hoje Mas enfim Agora eu vou descer E vou agir naturalmente Como se eu tivesse indo sair Rapaziada Eu pedi pra ela ir sair Oi E aí, amor O que foi? A gente vai assistir o filme hoje? Que filme? Oi, a gente não ia fazer uma sessão cinema aqui em casa hoje? Ah, meu bem Que preguiça Você tá com preguiça de assistir filme? Tô Então tá Eu vou te falar Ah Eu vou indo numa loja Que tô querendo comprar uma roupa, tá? Você vai numa loja comprar uma roupa? Do nada? Sim Não, mas no meio da tarde assim? Ah, tem um tempo Eu vou querer ir na mão Você acabou de me responder falando que tem Uai, tá Só comprar roupa que você vai mesmo? É, uai Eu vou te esperar aqui, tá? De noite a gente faz a sessão do filmezinho Se você estiver animada, pode ser? Não, beleza Mas eu acho que eu não vou querer não, meu bem Tô cansada hoje Ah, o que você acha que essa roupa tá boa? Tá Tá linda Tá? Tá linda Maravilhosa, viu? Com Deus, viu, beijo? Beijo, com Deus Mano, não tô acreditando, velho Ela foi Ela simplesmente foi A Natália foi pra um encontro com outra pessoa, mano Que ela acabou de conhecer na internet Sério, eu já fiz esse vídeo outras vezes com ela, tá ligado? Só que todas as vezes eu deixava meio a entender Que eu tava tentando fazer alguma coisa Mas dessa vez, mano Não tinha como ela desconfiar Ela tá simplesmente indo pra um encontro E tá falando mentira Falando que vai comprar roupa, tá ligado? Eu vou atrás Eu vou atrás E assim que ela chegar no cinema Eu vou chegar atrás dela Quero só ver se ela vai ter coragem De falar comigo A verdade dessa vez Rapaziada, acabei de chegar no shopping E, mano Tô chegando aqui já Na área do cinema, mano Se realmente isso estiver acontecendo Vai estar acontecendo aqui Na área do cinema, tá ligado? Ah, olha ela aí, ó E aí, meu amor Tudo bem? Chegou Como assim eu cheguei? João Alfredo Ah, como assim? Por que você tá falando João Alfredo? Que coisa é essa de você marcar um encontro com João Alfredo Aqui no cinema, hein? Eu, inclusive, vamo João Alfredo no cinema Como é que você sabe que era eu? A Ana Luísa me contou tudo Isso é verdade, Aninha? É verdade Mas você não tava do meu lado? Ah, eu até gostaria de trollar a Natália Mas eu fiquei com medo dela depois ver Querer fazer várias trolagens comigo É, então quer dizer que De novo Você sabia de tudo O que aconteceu? Isso, inclusive gravei takes pra galera Pra mostrar eu te trollando Sério, eu não tô acreditando Eu vim aqui à toa, então? Exatamente, meu bem Inclusive, você era o único enganado Porque até a galera sabia já Na verdade, a trollagem foi como você Sério, eu tô me sentindo enganado Sabe o que a gente pode fazer, então? Hum Ir no cinema de verdade? Verdade? Tem vários filmes legais Pois é, né? Não tem o que fazer, já que Pelo visto, tudo não passou de uma armação sul Não existe João Alfredo Não existe encontro Vamos ver um filme, então, né? Bora Tchau